Bem, não sei, né, mas... Anabella é pra ter? Não sei, bebê... Anabella aqui não é... É assim, não, o problema não é ser às vezes aí rimas... Quando a pessoa faz a estrofe, naquele momento, usava um... Como é que eu posso explicar? Como é que o prato a estrofia, o prato eu era... Eles rimavam, né, uma coisa, quando termina com a... Então, Anabella, o cantar, não tava... Não tava aceitando as estrofes? À noite e dia, dia tava com a também... Sim... Mas que nem eu ia, né, tudo que terminava em ia... Se precisava de... com a... Você ia dizer algo diferente, né? Você ia aumentar muitas coisas erradas... Seu nome com suas panas... É assim como da Fofandó, porque se a Fofandó o nome dela não fosse Fofandó... À noite, a própria gente não ia dizer o barco afundou... É... Aí ia ter que procurar outra rima... Faz isso... Não, mas explica, agora explica, Fofandó... Como é que... porque que achas... Que esse nome é que vale a pena... Quando podia ser a Claudina... Claudina do Cuduro... Bem, hoje também que isso não enquadrava... Porque é assim, né... É... Digamos uma música assim, por exemplo... Sim... Fofandó no Dizatino... Galina cheia de tutano... É... É... Claudina no Dizatino... Acho que... É... É... Olha, já vamos voltar à conversa... Temos uma chamada para atender lá em casa... Boa noite... Estamos a Tilar com quem? Eu estou a falar... Mauro... Mauro... Seja bem-vindo ao Tilar... Eu tenho aqui as quatro rainhas do Cuduro... Tens alguma pergunta para fazer? Sim... Então, sim... Eu gostaria de saber... Aham... Primeiramente... É... Primeiramente... Em quem é o famoso que eu vou cantar... E se serve sempre o apoio da família... Para... Na sua casa... Ok... No princípio da carreira... Sim... Ela vai já responder a tua pergunta... Tem mais alguma? Não... Agora sou... Onde é que vives? No Marçal... E estás a assistir o programa a partir do Marçal? A partir do Marçal... Sim... Vamos mandar um chilo bem forte para o Marçal... Agora respondo... Assim... Para levar-se o... Este iPod para casa... É muito simples... Estás a ver o programa mesmo desde o princípio? Sim... A partir do Marçal... Ok... Aqui tem uma cantora... Que tem um bife com a mel... Quem é essa cantora? A espança do Marçal... Ainda em sopa... E ну... Ai boa do internet... Fala... Fala com a produção... Já vais saber como fazer para vir e pegar... Já pense! Agora aproveite para mandar um filme! Manda o chilo e meus colegas de Métilo em novembro! E são os frangos... Como nós queremos os bebês... São... Os meus clientes! Ok... Bom descanso... Aplausos O Fandó, ele quer saber se quando começaste a cantar Houve apoios da tua família E quem foi o teu muso Ou a musa inspiradora Quem foi a tua inspiração? Bem, o apoio da minha família Foi assim, entre aspas Porque eu quando comecei A dar já o sucesso Eu não conseguia cantar porque O meu pai me deixava Então para mim cantar Eu tinha que fazer assim Já estou a fazer Fugir E depois fugir Mas tal, ligava para mim Para vir abrir a porta Tempos difíceis Será que todas por escolherem o Kuduro E quem foi a sua inspiração? Eu acho que foi Dogmorras Dogmorras Todas tiveram que fugir de casa Para cantar? Gata agressiva Agora com o marido indiano Dona do meu nariz Noite fugir Tu fugias? Fugir eu sou a última Na minha casa Caçula Então sempre fui muito Farai Nova não Mas tipo era uma mina Cresci insuportável Mas era complicado Os meus pais não deixavam Os meus pais não deixavam A própria Elisa também teve que fugir? Não, não, não Antes da própria Elisa cantar o Kuduro já era bailarina tradicional Então já saias de casa? Está na estrada já desde criança Há muito tempo É só a primeira filha da mãe Gata agressiva Agora uma questão Uma questão Como é que vocês sentem que está o Kuduro nos dias de hoje? Desde o tempo que vocês começaram Até hoje E do ponto de vista feminino Porque de certeza Vamos poder tentar ver as diferenças Entre o Kuduro cantado pelas meninas e pelos rapazes O que é que vocês sentem que mudou desde há 10 anos atrás Que vocês começaram até agora? Gata agressiva Bem Falo do lado das meninas Mudou muita coisa Porque antigamente Os beats eu pelo menos já gravei nas colunas Gravava nas colunas Não gravava no computador Era muito diferente Mas agora está tudo mais bem sofisticado Grava-se no computador E os beats são melhores Muitos rapazes a cantarem o Kuduro Muitas meninas também Em tempos Estive a ver um clipe Uma menina Apareceu a cantar Eu não conheço quem é nem seu nome Foi no Janela Aberta Gostei de ver Por acaso Cantou muito bem É Dama Picada? Não Eu não conheço bem quem é Estava no Janela Aberta Mas a minha filha chamou Mamã Corro Vem ver Uma moça está cantando Mamã Essa tá te dá uma encarga Ah por acaso Sentei ali Vi Gostei Os rapazes também Muitos rapazes aparecerem a cantarem o Kuduro Sim senhora Agredi Putulina Quer dizer Que está valendo a pena Vocês fixam o nome? O nome das outras kuduristas Que estão aí a aparecer? Não eu acho que algumas Que as músicas são mais tocadas Nós conseguimos Como por exemplo Quem mais é? Para além das quatro que estão aqui E tirando a maior de parte Dama Ludmila Dama Ludmila Tira agressiva Tira agressiva Cheio O que é essa? Dama Ludmila Que eu vi a cantar A dama Ida Também canta muito bem A Brunassa canta o que? Brunassa Também o Kuduro A Brunassa canta muito bem Ou tem bife também com vocês? Não Não Ela também canta bem A Brunassa Ok Agora nessa coisa de cantar bem Ficou também aquela pergunta De como é que vocês estão a ver o Kuduro Rapazes A gata agressiva De certa forma Respondeu por todas Mas como nós queremos saber mesmo aqui Quem bate mais Vou pedir os freestyling Ficou duro Se não se importam Programa Tem muita audiência O pessoal está esperando isso E aí elas vão fazer Acho que é A noite ideia A noite ideia Tipo não Não é que eu não gosto Como ela já estava dizendo A noite ideia não é profissional do freestyling Não Não é isso Deixa eu só falar Normalmente espera Para falar a verdade É essa palavra que ela disse Só existem duas meninas Que fazem sempre isso Sem puxar nas letras Que nos dão É a gata agressiva E a nile crazy Eram as únicas Que faziam Agora Eu essas coisas A ti Tu é mesmo daquelas cantoras Que tem que ter alguém Que escreva a letra Não Eu não canto Eu dou ideias Mas todas as meninas Normalmente cantam aquilo Mas tentam Eu não tenho Sinto a me tentar Não vou dizer que não vou fazer isso Deixa explicar Já entenderam que não querem improvisar A nossa ideia é ver o flow diferente de cada um Não posso improvisar? Não, podes cantar um verso da tua música Ah, é isso? A gente já está tudo ligado Uma coisa de cada 30 segundos Eu posso Aqui já está ligado Já, já, já Começando improvisação Freestyle aqui com a própria lixa Nutilar Pra já Estás a se sentir que pete-bete Vás apanhando Que treque-treque Essa dica é filho de beque Não estás a me ver sua própria Não é imitação nem copia A blusenta furufou a guia Você está só por acia Uma breve conexão Se o Kuduro fosse pastilha Passaria o dia a fazer balão Que eles competem Você fica Um abraço para o titica Se esquecer a rosinha Fifi Olá, jabalula Fofa não pensa que te esqueci Com essa dama Tu bates na roxa Pô desarrumar tua trouxa Achei Não dá pra parar Eba Complicou a coisa assim Complicou a coisa Complicou a coisa Complicou a coisa Gata agressiva Entenderam? Isso retas Quando eu parei Você deu festa Gata regressou Agora aguenta Agressiva e sempre mais velha Vou pôr fogo na vossa lenha Eu retorno bem equipada Como samurai E a sua espada Ela! Também vale! Muito dia! Também vale! Também vale! Muito dia! Gata agressiva Está há cinco anos Sem cantar Eu não lembro mais Essas coisas É para mostrar Tenta 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 Você é mamada Você que maisceu tudo Cachicota nunca foi quente Também já quis se tornar Bifante No suruba faltou picante Disseram que foi muito chocante Como então O fratante Ter um medo Não é ser elefante Sim, sim! Agora Não vai bem Força de novo Não é que o dia Não vai Não vai Não vai Eu não sei o que fazer Não sei o que fazer Não vai 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 Não vai Obrigado.